Ponho o pé no chão, escorrei para o lado. E de modo que fui ao chão, fiquei a ver estrelas, mesmo a ver estrelas, e depois não consegui levantar, mas não consegui caminhar, porque o pé estava desfeito, partia-me os meus dois ossos. O gajo tem ali a radiografia, depois o que fizeram. Aquela é a obra. Depois fiquei assim. Pronto, como é que aconteceu? O problema é que não havia estrada, portanto só houve uma hipótese que era ir me pescar de helicóptero. Aí é que entrou o seguro. Portanto, eu tinha um seguro, liguei para eles, olhem, pessoal, estou aqui, mas alerta já que não tenho dinheiro para virem cá buscar de avião, porque eu não posso pagar esse avião. No momento que eles comprometeram-se a pagar tudo, adiantado, o que normalmente os seguros nem fazem, mas fizeram neste caso. Não sei se era persuasão, não sei o que aconteceu. Mas... Então pronto, eles aterraram lá no meio das cabanas, a aldeia toda a ver, os médicos queriam tirar fotografias, porque era a primeira vez que eles resgatavam alguém de helicóptero. Por isso os médicos estão sorridentes a olhar para a cama, também. E depois, eu segui para a cidade mais próxima, onde tive que ser operado. Fiz também uma recuperação de fisioterapia, e depois decidi-se que viaja. Também só avisei os meus pais que iam ser operado no dia. Porque também houve um período de mais ou menos 5 dias até a salvar, e isto não foi completamente imediato. Mas foi completamente diferente. Por exemplo, notei que o nível de inglês melhorou imenso depois de uma pessoa ter que estar no hospital a tentar salvar a sua saúde. porque aprende-se palavras como boletas, soro, termos da fisioterapia, pronto, eu tornei um ex-permissão. Pronto, depois segui a viagem para a América do Sul. Na altura estava na dúvida, portanto, antes de sair de Portugal eu não tinha um trajeto definido, não tinha. Sabia que queria ir para a África, ou Marrocos, se calhar, mas até podia acontecer que eu não gostasse, e estava completamente disposto a voltar para trás. Não havia nenhum compromisso, nem marcações. De modo que depois de passar a África Ocidental e chegando à África Austral, sabia que havia duas hipóteses, eu ia para este ou oeste, portanto, ou Ásia, Índia, China, ou então eu ia para a América. Então decidi ir para a América, também por uma questão que podia recuperar mais a perna, porque se calhar era mais fácil arranjar trabalho, de modo que também ia sempre fazendo esta análise do que é que é melhor, o que é que é pior, e achei que era melhor assim. Pronto, acabei de ficar 10 meses na América do Sul, 8 dos quais no Brasil, e eu confesso que o Brasil foi o país que eu gostei mais de todos, acho que as pessoas de facto recebem com uma energia fora do normal, se calhar o oposto da portuguesa, nem sei, não expliquei se também recebem bem, mas há uma... Olha, recebem-me muito bem, se calhar, estou a dizer coisa mal, se é que também se pode estar a fazer estas generalizações, mas o Brasil tem muito gosto de ver o gringo, não é o estrangeiro, e o português é o único gringo que fala a língua deles, por isso, acho que é de facto uma mais-valia, porque lá também não era normal os brasileiros falarem inglês. Pronto, depois acabei por ficar no osso, também a casa, achei que devia procurar um trabalho para poder recuperar mais a perna, para não estar sempre com a mochila às costas, de um lado para o outro, e se estés aqui a perturbar a calcificação do osso, porque leva tempo a que o osso fique mais sólido, e mais resistente a novas fraturas. Portanto, estou ali no osso, no osso conheci imensa gente, imensos personagens, por exemplo, ele e aquele senhor que está ali em cima, ele era o segurança, apesar de estar ali com aspecto mau, ele era um avô já, e que escrevia poemas, para pessoas que iam osso, para as mulheres que iam lá ao osso, isso é incrível, uma pessoa completamente fora, olha, eu tenho um livro que ele publicou, ele publicava independentemente no Brasil, depois também tive a visita da minha família, no Natal, que foi de facto um momento fixe, porque eles estão lá sempre, ou tiveram sempre, isso de facto é espetacular, também houve mais um amigo meu de Lisboa, o pai arranjou uma boleia lá para o Brasil, também havia às vezes encontrado-me com o Rivial, revi mais alguns amigos, foi também uma experiência fixe, depois na Amazónia, foi também de facto interessante, é um dos pontos altos da viagem da América, na Amazónia, e nomeadamente já no Peru fiz uma viagem de três dias na Amazónia, isto são coisas que a pessoa chega ao sítio, procura a solução mais barata, e arranja, sei lá, se calhar 10% do preço que é anunciado, se calhar aqui, não sabe, mas não me admiraria que fosse esta porcentagem, então era três dias a acampar na Amazónia, mas pronto, aconteceu uma história, que às tantas, na canoa, tinha um motor, era uma canoa, mas eles usavam o motor, porque remar contra a maré ali, pode se tornar bastante complicado, é ouça em qualquer sítio, mas, durante a noite com uma chovada, o motor enche de água, e no dia seguinte nós não temos o motor a funcionar, porque aquele não explode, não podia fazer explosão, o motor que tivemos depois de vir a remar umas quatro horas, de volta para o sítio, para o acampamento de base, pronto, e foi uma história engraçada, que aconteceu lá. O Mato de Chupitos, também é um ponto alto, completamente, mas acho que vale a mesma pena, é mesmo muito bonito, é assim, uma maravilha do mundo, não me tentei exigir às maravilhas do mundo, mas conheci-as antes de sair de Portugal, ou durante a viagem até, e esta é uma delas que acho que vale a mesma pena visitar, pela mística, pelas nuvens estão à volta, a pessoa repensar que aquilo já foi habitado, há não muito tempo atrás, e a subida também é muito giro, subir aquilo tudo a pé, também é engraçado. Depois também durante esta viagem, principalmente na América do Sul, e também na Austrália, às vezes trabalham em algumas quintas, não sei se conhecem, mas também há uma rede de quintas, que se chama-se Woofing, ou Woof, Worldwide Opportunities on Organic Farms, que são basicamente pessoas que têm quintas, no campo, tradicionalmente, e que estão dispostas a receber pessoas, a troco de trabalho só, as pessoas trabalham um bocadinho, mas isto também, pode ser que vás em contato como escravatura, não é? Mas acho que não é esse o caso, porque a pessoa chega, sabe que vai estar lá 15 dias, um mês, algum mês, pode ficar mais, um ano, mas tradicionalmente a este prazo, duas semanas, e só têm que trabalhar umas horas durante o dia, e têm comida este dia grátis, e num sítio em que a partida não conhecem, não é? De modo que fiz isso, aliás, eu nunca cheguei a fazer mesmo Woof, através dessa rede, mas, por exemplo, tive um contato com uma quinta no interior do estado de São Paulo, onde fiquei lá numa fazenda, fazia trabalhos, sei lá, montar um portão, aquilo era também uma casa cultural, estava-se a adaptar uma antiga fazenda a uma casa de cultura, pintávamos as paredes, não sei, cortar mato, também, e na Argentina também desquei a fazer isso, mas era mais trabalho de hortas, às vezes parece, só tens que ir ali às 10 da manhã, apanhar umas coves, pronto, depois está a despejar, de modo que, achei isso muito engraçado, e na Austrália, na Austrália eu saltei agora, portanto, esta viagem, não sei se ainda se lembra, depois vai para a Austrália, depois vai para a Europa, agora está a chegar já aqui a Barcelona, por uma questão de tempo, mas na Austrália, e porque tinha-se falado que eu tinha estado na Austrália, por isso acho que devo falar agora, que também foi do género, procurei a internet antes de ir para lá, voluntariado, numa quinta, depois procurei, volunteering, Austrália, em Sydney, pronto, e apareceu uma quinta, que era da área de kristas, um templo, não era bem um templo, era um retiro da área de kristas, e eu falei com eles, e eles disseram, completamente bem-vindo, aparece, e eu fiquei lá, foi uma semana, a trabalhar na cozinha, a preparar os pratos, a alimentação foi muito boa, aprendi imenso, e eles davam-me também novamente, este dia, e alimentação, e isto nos segura, a vez de Sydney, cantava, mas também cantava, menos do que eles, menos do que eles, mas também cantava um bocadito, mas não, não fiquei evangelizado, não fiquei evangelizado, e recomendo, acho que é, é uma boa onda, pode-se dizer assim, depois a regressar, também acho que foi um outro ponto alto, da viagem, que eu gostei muito, foi chegar a Barcelona, vindo do Interrel, depois fiz o tal Interrel, também ainda não tinha feito, durante a universidade, e juntei e fiz tudo, nesta viagem, e cheguei a Barcelona, e depois o Interrel, não se sabe, mas eu não sabia, mas o bilhete só é válido, até o país, antes de Portugal, portanto, neste caso, espero, pronto, por isso, na altura, também comecei a imaginar, se calhar, fiz andar de bicicleta, até Portugal, do modo que foi isso que aconteceu, comprei a bicicleta em Barcelona, e pronto, depois comecei a fazer um caminho, também ter cuidado, para uma pessoa não se meter numa estrada, que vai aos mil metros de altitude, não é? O modo que devia ser o meu perfil, da estrada, é importante, e pronto, foi isso, pois, foi, acho que se calhar foi a maneira de viajar, que eu mais gostei, porque é muito autêntica, é muito real, a pessoa respira, enquanto viaja, não é estar num autocarro, ou muito menos num camoé, num avião, ou num carro, e é tudo muito mais lento, parece tudo muito mais humano, uma escala humana, ou mais antiga, se calhar, pronto, também tenho aqui alguns pontos, primeiro dia, Serras de Barcelona, isto, isto, quando eu estava a conversar com os meus pais, eles diziam, é, pá, fala desta história, e tal, mas por acaso não puderam estar aqui, porque a sala estava cheia, pronto, e só podiam vir à torta, mas pronto, Serras de Barcelona, o que aconteceu? Foi que, eu, logo no primeiro dia, não, eu não me preparei, comprei a bicicleta, bora, mas, à saída de Barcelona, aquilo tem até umas Serras Valentes ainda, onde está a senhora de Mo Serrate, portanto, aquilo está lá num alto, e ao, tinha combinado com uma família do Hospitality Club, que é um género de Couchsurfing, que também foi um, assim, um fator constante ao longo da viagem, muito Couchsurfing e sites similares, e, portanto, ao chegar, a família já estava à minha espera, eles foram preocupados que eu nunca mais chegava, ainda estava, tipo, ali, na penúria das pendes, os músculos não estão habituados, já com câmeras, mas, desta vez, eles vêm buscar, não foi o mesmo caminho, mas quase, vieram por cá, mas foi a única batota, o resto foi tudo, o resto foi tudo de bicicleta, pronto, depois, é, pá, por outro lado, é um estudo de viajar completamente ecológico, achei, isso já foi falado pelo Alexandre, e pelo Tiago, pá, e, eu gostei por esse aspecto, também, também, ressalvo, se calhar, que a condição em Portugal, eu não tenho uma diferença, assim que passei a fronteira, ou não foi logo acima, uns quilómetros depois, e mesmo ao aproximar-me da fronteira portuguesa, ou ver os carros portugueses a chegarem, nota-se que, em Espanha, por exemplo, os carros distanciam-se das bicicletas, há mesmo, por lei, eles têm que se distanciar 3 metros, aqui em Portugal não, aconteciam muitas tangentes, bom, estou aqui, aliás, estou quase que, ia ter num acidente, na Serra do Bussaco, em que ficava ali, e o carro fez uma tangente mesmo, muito próxima, e eu andava sempre na berba, ou tentava. Pronto, também queria saber, se eu, se eu,